Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragon Jeff. Vídeo de hoje, vamos falar de Arquimídia Profunda dessa semana. Se você está tendo dificuldade de fazer Arquimídia Profunda, então, cara, acompanha o vídeo aí, que eu vou passar as dicas para essa semana, Arquimídia Profunda dessa semana especificamente. Lembrando que armas e warframes variam de pessoa para pessoa. Cada jogador provavelmente você não vai ter as mesmas armas e equipamentos disponíveis dessa semana. Mas os debuffs aqui, os debuffs são iguais para todo mundo. Eles variam de semana para semana, mas cada semana vem diferentes, mas iguais para todo mundo. Então os debuffs serão sempre iguais para todo mundo. O que varia de jogador para jogador são os equipamentos aqui, tá bom? Depois eu mostro as builds das armas e warframes que eu utilizei essa semana aqui, tá bom? Então, quanto aos debuffs dessa semana, eu acho que o principal problema seriam habilidades abreviadas, que vai reduzir em 75% a duração das suas habilidades. Se você tiver algum warframe que depende de duração, muito de duração, é um debuff que você pode tirar se todas as suas armas e warframes estiverem bons. Lembrando que você pode tirar ou um debuff desses aqui, ou um equipamento, trocar uma arma, ou um warframe, daí você não vai pegar a recompensa 37, que são apenas rostros. Então eu aconselho muito, se você está tendo muita dificuldade, tirar um debuff ou colocar algum equipamento, uma arma, ou um warframe de sua preferência, para estar facilitando, né? Então a gente sempre faz isso aqui, o nosso esquadrão sempre faz isso aqui. Essa semana eu coloquei a Voruna, eu tinha a Voruna ali, coloquei a Soma, coloquei a Egrite, e troquei a arma ali para jogar com mais facilidade com a Voruna. Eu gosto de jogá-la no corpo a corpo e coloquei o Macronin, depois eu mostro a build ali, tá bom? Então, sempre certifique-se aqui, antes de iniciar a missão, sempre são todos os debuffs ativos. Aqui o meu amigo Bob trocou o warframe, ele colocou o Inaros, o Vinicius colocou a Thorid, né? Que ele não tinha, e o Granvolt colocou a Thorid também, Thorid Encarnam, para estar facilitando. Então cada um trocou um equipamento, eu troquei uma arma, os meus outros dois amigos trocaram um warframe, e outro trocou a arma também, tá bom? Então, a Arquimídia Profunda dessa semana, vamos começar por Alquimia, tá bom? Alquimia, eu vou te dar dicas aqui, como fazer a Alquimia mais fácil, o que pode te atrapalhar aqui na Alquimia. Lembrando que você pode colocar, essa semana você pode colocar Consumíveis, então se você tiver espectro da Railjack, já coloque aí, porque você vai iniciar todas as missões sempre, sem poder utilizar habilidades. Então use o Teno, né? Use o Teno e fuja desses líminos vampíricos aqui, que eles te matam com muita facilidade, tá bom? Então ajude o esquadrão sempre a preencher os crisóis ali, né? Com os elementos que pedem. Se um amigo seu morrer, for abatido ali, ou alguém do esquadrão morrer, sempre procure reviver ele o mais rápido possível, né? Porque às vezes tem poucos segundos. E uma dica também que eu dou, caso você morrer, coloque um pontinho de notificação ali no seu corpo, para os seus amigos te acharem com mais facilidade, tá bom? Então, o principal problema dessa semana daqui da missão de alquimia, são os líminos vampíricos, tá bom? Então se você vê eles, cara, corre deles, que entre no Teno, dê um dash para longe deles, não fique nessa área vermelha que eles têm no chão. Então fique sempre de olho no chão, né? Fique sempre de olho no chão, né? De pegar os danos aqui, né? Para jogar ali no crisóis, sempre fique de olho no chão. Se tiver uma área vermelha, dê um dash para longe, foge, porque senão você vai morrer com muita facilidade. Então a dica que eu dou para a Arquimídia, sempre quando tiver líminos vampíricos na Arquimídia, cara, fique de olho no chão. As áreas vermelhas são as áreas que eles sugam sua vida e sua energia. Então fique longe delas. Aqui o meu amigo foi abatido pelos líminos também, ele foi sugado, tá bom? Então sempre reviva o mais rápido possível os seus amiguinhos, caso eles morram, tá bom? Então essa Arquimídia Profunda de semana foi bem de boa, tirando os líminos que eram o que dava mais problema, tá bom? Show! Então preencheu ali o crisóis. Lembra que são sempre dois crisóis, né? Dois crisóis, daí essa semana vai aparecer essa barra aqui para você preencher, né? Progresso de conversão. Mantenha a faixa de pressão ideal. No caso essa faixinha, essa barrinha que vai subindo ali, ela vai encontrar esse quadradinho ali. Então tem que deixar essa barrinha que está subindo sempre dentro do quadradinho, né? Para estar fazendo ela voltar, você vai tirar nesses pontos amarelos ali. Tente deixá-la sempre dentro desse quadradinho ali, que daí vai ficar azulzinho e vai carregar mais rápido, tá bom? Só tire nesses pontos amarelos se for preciso para fazer a barrinha voltar, né? Para ficar sempre dentro desse ponto azul ali. Show! Basicamente isso sobre essa semana aqui. Então fique de boa. Fuja dos Líminos, que é bem de boa de fazer essa semana, tá bom? Então vamos para a próxima missão aqui. Próxima missão. Aqui foi bem de boa. Próxima missão é sobrevivência, né? Sobrevivência. Vamos ativar aqui o painel. Então sobrevivência dessa semana, cara. Se você estiver tendo problema para matar... Para matar? Lembrando que... Ó, essa semana cada vez você inicia a missão sem poder usar habilidades. Então coloque aqui um espectro, né? Espectro da Helljack aqui, ajudando a Helljack. Use o Teno aqui para prender os inimigos com Magus Lockdown. Obviamente você tem que ter ele. Então aconselho você estar correndo atrás do Arcano para Operador Magus Lockdown, né? Magus Elevate também é muito bom para estar recuperando vida quando você precisa. Então vai matando os inimigos com as suas armas até liberar as suas habilidades, tá bom? Show! Beleza? Então basicamente isso aqui. Que você vai fazendo. Coloquei um espectro da Helljack aqui. Se você tiver outro espectro também coloque. Como eu disse, se o seu amiguinho morrer, você vai lá reviver ele rapidão, tá bom? E aqui, ó. Dentro dessa área que se você tiver que ativar os suportes de vida, você tem que matar os inimigos. 20 inimigos, né? Dentro dessa área vermelha ali, se você precisar, tá bom? Então essa é a dificuldade dessa semana. Os Necromax dessa semana não vão diminuir o tempo ali, né? Se eu não me engano, da sobrevivência. Então sobrevivência de semana está bem de boa, tá bom? Então como eu disse, se você precisar ativar o sistema de suporte à vida ali, lembrando que cai dos inimigos também, suporte à vida, né? Então mate o maior número de inimigos possível. Aqui, se você precisar, você vai ter que matar os inimigos dentro dessa área vermelha aqui. Então essa é a dificuldade dessa semana aqui da missão de sobrevivência, tá bom? São 10 minutos de missão, bem de boa de fazer, né? Mate o maior número de inimigos possíveis. E se os seus amigos morrerem, vai lá e revive eles. Ou se você morrer, bota um pontinho de notificação para estar ativando eles. Quanto ao Necromax, pode ignorar os Necromax dessa semana, bem de boa, porque eles vão aparecer aqui. Se você quiser, pode ignorar, pode matar eles também. Não faz diferença, não faz tanta diferença, tá bom? Show! Então isso daí, a partir do sobrevivência de semana, está bem de boa, tá bom? Então vamos para a próxima missão. Para a missão não ficar muito longa. Aqui na sobrevivência a gente pegou um fragmento forjado em tal vermelho aqui, carmezim. A missão, então, diz termino dessa semana aqui. Vai aparecer mais Necromax, mas, cara, só ignorar eles se você estiver tendo problemas. Então você vai precisar de novo matar as 50 aqui. Coloque o espectro da Railjack aqui, espectro de Warframe. O importante aqui é colocar sempre um ponto de notificação caso você morra para seus colegas se acharem mais fácil. E eu fui utilizando aqui o Teno, prendendo eles com Magos Lockdown e matando eles com a Cronin ou com alguma outra arma que você tiver, até liberar as minhas habilidades, tá bom? Então, cara, como eu disse, se aparecer muito Necramex, só ignora. Segue mais para frente se não tiver muitos inimigos próximos, não tiver inimigos para você eliminar. É só você ir mais para frente no mapa que você vai encontrar mais inimigos. E você não precisa necessariamente matar os Necramex, que aqui, que às vezes, podem dificultar bastante a sua vida, tá bom? Então, essas são as dicas dessa semana aqui. Vou mostrar a build aqui. Mostrar a build aqui para vocês, tá bom? Aqui, lembrando aqui, vou passar de novo as dificuldades. Então, essa semana eu tirei ali uma arma, né? Então, fica a seu critério tirar uma arma Warframe. O principal problema aqui da sobrevivência, da alquimia, então, são os liminos, né? Só fugir deles, sem problema nenhum. Da sobrevivência, o principal problema, ó, liminos, lentos e mortais. Então, eles não morrem, drenam vida e energia dos aliados que se aproximaram. Daquela área vermelha ali que eu te falei. Então, esse é o principal problema dessa semana. Sobrevivência aqui, as torres de suporte à vida só serão ativadas após eliminar 20 inimigos em um raio de 15 metros. Então, dentro daquela área vermelha. No extermínio, o principal problema seria ali os Necromax, mas como eu disse, é só você ignorar, ignorar eles, tá bom? Show! Então, aqui, vou te mostrar, então, as builds que eu utilizei dessa semana aqui, das armas e Warframes, tá bom? A build da Voruna, que eu utilizei essa semana, coloquei dois fragmentos de velocidade de cast de conjuração, de velocidade de conjuração, que ela tem uma demora um pouquinho, né? A build aqui da Voruna dessa semana, mais ou menos, essa build aqui, tá com força negativa, mas tem uma ampliação em chuva que vai aumentar a minha força em 60%. Mods Argon aqui, porque a habilidade 2 espalha cinco efeitos, cinco efeitos de status aleatórios. Então, vou utilizar a habilidade 1 para ficar invisível e a habilidade 2 para espalhar. E a habilidade 3 aqui, só clica nela, que ela vai dar Orbs de Vida, e esses Orbs de Vida eu transformo em Energia com o Mod Equilíbrio na build ali, né? Os inimigos que eu elimino lá no corpo a corpo, tá bom? Então, essa build da Voruna dessa semana, pretendo trazer uma build mais top para vocês, para fazer missões Endgame, né? Vou dar uma atualizada nela. Mas essa build que eu utilizei essa semana com a Voruna, né? Então, como eu disse, provavelmente os equipamentos são diferentes, mas você pode pegar essas builds aqui para próximas semanas, quando eles vierem. Aqui a soma eu nem utilizei muito. De preferência, se você for fazer Arquimídia, coloque corrosivo, que é uma fraqueza dos inimigos ali. Meu Riven, Rivenzinho, dessa... da soma. A Destreza para manter o combo da melee, que eu utilizei bastante a melee. Aí, Grit, cara, eu nem botei build, só coloquei o Arcano Destreza ali, também para manter o combo, né? Nem tem o build dela. Então, um detalhe também, é sempre importante fazer o maior número de builds possível. E dessa semana, a build da Cronin, coloquei corrosivo acima do corte, porque corrosivo é a principal fraqueza dos inimigos ali. O corte, eles não têm tanta fraqueza, então não tem problema deixar o corte abaixo do corrosivo, porque corrosivo é o dano que eles mais sofrem ali, que os inimigos da Dark Media sofrem. É corrosivo e radiação, se eu não me engano. Coloquei Condition Overload, Weep Wounds. E Blood Rush e Argon Shatter aqui, né? Prêmio de Filho para Velocidade. Ou também o Berserk Fury. E o Arcano Exposição Arcano aqui, que dá mais dano de corrosivo. Coloquei a Escola de Foco Nairu para tirar a armadura dos inimigos, porque as primeiras 50 eliminações, a gente não podia utilizar habilidades. Então, fica mais fácil prender os inimigos com o Magos Lockdown do Operador e tirar a armadura se fosse preciso. Fica mais fácil de matar os inimigos da semana, tá bom? Então, dicas para essa semana. Provavelmente semana que vem eu trago um próximo vídeo com as dicas para a Arquimídia Profunda da próxima semana. Então, sempre é bom você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, né? Estou sempre trazendo vídeos e dicas sobre Warframe. Então, se gostou do vídeo, o vídeo foi útil para ti. Cara, deixa aquele like no vídeo, compartilhe com seus amigos, que não custa nada, né? Você dá aquele apoio para o canal, que a gente está sempre trazendo vídeos e dicas sobre Warframe. Se você curte esse tipo de conteúdo, cara, então, deixa o like, compartilhe, se inscreve e apoie o canal, né? Não custa nada, tá bom? Então, te inscreve aí no canal para a gente bater as metas. Você dá aquele apoio para o canal, né? Incentivar a gente a trazer cada vez mais vídeos e dicas sobre Warframe, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo assim que possível. Até o próximo vídeo. Valeu! Até mais! Tchau! Tchau!